Olá, eu sou Camila Holanda e você está no Vida e Arte Guia. A gente começa esta edição indicando o espetáculo musical Mamonas, que será apresentado de sexta-feira até domingo no palco do Cine Teatro São Luís. O espetáculo conta a trajetória do grupo Mamonas Assassina, que na década de 1990 despontou no mercado brasileiro. No palco, o musical será costurado pelas canções do primeiro e único disco de estúdio da banda, além de composições que influenciaram o grupo. Ainda nas dicas musicais, temos o show Delicadeza, de Vanessa da Mata. Ele vai ser apresentado na sexta-feira no palco do Teatro Rio Mar. Em um formato intimista, a cantora será acompanhada apenas por dois músicos. Um repertório, além de canções assinadas por ela, o público poderá ouvir composições de Paulo César Pinheiro, Paulo Vanzolini, Marcelo Camelo e Tom Jobim. Outra boa pedida é o 13º Festival Nordeste de Mágica, que ocorre na Vila Azul do Mar, no Beach Park. De sexta a domingo, o público de todas as idades poderá acompanhar os espetáculos. Entre os destaques estão Pedro Martins, que faz performances na categoria Close Up, e Pyong Lee, youtuber e mestre em hipnose clássica. Para o público infantil, chega a Fortaleza a turnê nacional do espetáculo Marcha e o Urso. A peça terá a única apresentação no domingo, no Teatro José de Alencar. E neste fim de semana, chega ao fim a 23ª edição do Festival de Teatro de Guaramiranga. Um dos destaques da programação é o espetáculo A Casa. É uma adaptação do livro homônimo da cearense Natécia Campos, realizada pela Blitz Intervenções. O ator Mel Gibson protagoniza uma das principais estréias de cinema desta semana. É o filme Herança de Sanho. No longo, o ator dá vida a um personagem, e tem um cotidiano afetado com a chegada da filha desaparecida, e jurada de morte por traficantes. Para saber mais, confira nossa edição impressa, curta os nossos perfis nas redes sociais e acesse nosso portal. Até mais!